Se você está pensando em montar uma carteira de ações visando a sua aposentadoria, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma ação que não pode faltar na sua carteira. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje eu pedi para os nossos analistas trazerem para vocês uma ação bem interessante, boa e barata, que serve bem para uma carteira para quem pensa em aposentadoria. Claro que quando a gente fala em aposentadoria a longo prazo, não quer dizer que a ação nunca vai ser negociada, até porque as coisas mudam, né? Então é muito importante que o investidor faça como nós fazemos aqui, um acompanhamento das empresas, mas esse é um ativo, sim, que tem uma previsibilidade muito boa e dificilmente vai dar algum problema. Claro que eu já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever aqui no canal, e também para quem gostar desse tipo de conteúdo, ou conhecer outras pessoas que gostem, que compartilhem o vídeo. Antes de nós falarmos da empresa em si, vamos falar um pouco do setor de atuação dela, que é o setor elétrico, e quando a gente fala em aposentadoria, é bacana ter a previsibilidade, como tem o setor elétrico, é um setor que tem riscos como qualquer outro, como por exemplo a ingerência, mas hoje não é o cenário base ocorrer ingerência, pelo contrário, a gente viu as empresas aí sem dificuldade em ter aumento de tarifas nos últimos anos. Além disso, é um setor que tem regras bem definidas desde a década de 90, quando o Fernando Henrique iniciou os processos de privatizações, e além disso, tem uma maciça presença de investidores estrangeiros e também de empresas privadas. São mais de 30 empresas no setor, talvez seja o melhor setor hoje da Bolsa, o setor elétrico, e claro, com toda essa questão aí de privatização da Eletrobras, ele pode passar por uma nova transformação, sim, e além disso, ele tem várias opcionalidades no setor elétrico, porque aqui quando a gente fala de energia, a gente fala de gás na parte de produção, distribuição, fala de energia solar, energia eólica, distribuição, geração, e o grande filé, é claro, do mercado, que é a parte de transmissão. Não à toa, quando nós pegamos, por exemplo, a nossa carteira de dividendos, tem empresas do setor elétrico que fazem parte da composição da carteira, justamente para trazer essa previsibilidade, que é bem importante também quando a gente fala em aposentadoria, quando a gente fala em pagamento de proventos. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei junto a nossa carteira de dividendos, e mais a carteira Tiago Prux e a Micro Small Caps. Tem várias outras empresas no mercado, também Small Caps, que são do setor, e empresas ligadas ao setor de energia, que tem um potencial bastante interessante. Então a gente não abre mão de ter essas companhias nas nossas carteiras de longo prazo. A empresa, então, pessoal, é Energias do Brasil. Acredito que boa parte de vocês conheçam que é a NBR3, o código dela. Lembrando que o controlador dela chama Energias de Portugal, inclusive a EDP tem 57% das ações de energia do Brasil. Às vezes sempre vem aquela boataria, vamos dizer assim, da possibilidade do controlador fechar o capital da empresa aqui no Brasil, até pelo preço atrativo, é baixo o preço de energias do Brasil, mas até hoje isso sempre foi desmentido pelo controlador, mas no longo prazo também não dá para descartar, inclusive eles pagando um prêmio, pagando um preço acima do valor de mercado que a ação estiver. Lembrando que a operação brasileira corresponde por 21% do total do EBIT da empresa, isso aqui é o número de 2021. Tem a parte de Portugal, que é maior, 32%, Estados Unidos. Ali na União Europeia tem mais 9%, na Espanha 19%. É uma empresa que está aqui no Brasil desde 1996, um novo mercado, e fez o seu IPO em 2005. Lembrando que é importante sempre ter um controlador forte que possa, quando a empresa precisar, aportar algum recurso. Lembrando que Energias do Brasil tem uma atuação nacional, isso que a gente acha bacana, por exemplo, em relação ao setor elétrico, quando a gente compara com o setor de saneamento, as empresas conseguem espalhar os ativos pelo Brasil. No ano passado ela teve um lucro de 2,2 bilhões, são mais de 3 mil colaboradores. Na parte de distribuição ela atua em três estados, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Na parte de transmissão, que é o que eles devem investir bastante nos próximos anos, aqui são mais de 2.500 quilômetros de linha, sendo mais de 1.000 ainda em construção na parte de trading, a sétima maior. E além disso, eles também vão crescer bastante na parte de energia solar. Então é uma empresa bem bacana, uma empresa bem redondinha, e que, como a gente vai ver durante a apresentação, tem uma perspectiva boa de crescimento, além de ser uma empresa bastante barata. Então eu, inclusive, já peço para vocês deixarem o like aqui, e comentarem o que vocês acham de energias do Brasil, se vocês têm na carteira, não têm na carteira e assim por diante. Esse aqui, pessoal, são os resultados de energias do Brasil do primeiro trimestre desse ano, em relação ao primeiro trimestre de 2021. A parte de distribuição acabou ajudando, até porque nós tivemos reajuste de tarifas em São Paulo e Espírito Santo. E se for perguntar aqui para algum dos nossos analistas, qual é a grande característica dos resultados de energias do Brasil, é a previsibilidade também. Às vezes eu comento que algumas empresas, os resultados não são reloginhos. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo de Marco Polo e comentei sobre isso. Olha, a Marco Polo vai ter uma volatilidade muito grande nos resultados. Não é o que acontece com a Energias do Brasil. Ela tem uma previsibilidade boa. Dificilmente o pessoal aqui da análise erra, ou a empresa divulga resultados que sejam muito diferentes do que nós estamos aqui esperando. Então, normalmente, esse tipo de empresa acaba também trazendo uma estabilidade para a carteira, porque ela costuma performar bem, mesmo em tempos difíceis. A gente percebe aqui a geração de caixa subiu 20,8%, medida pela EBITDA, de 1 bi para 1,2 bi. O lucro líquido subiu 5,4, indo para 522 milhões. E muita gente sempre questiona essa questão do endividamento das empresas do setor. Elas podem se endividar um pouco mais justamente para crescer, porque são empresas que têm essa previsibilidade na receita. Claro que a questão do juro aumentar, isso pressiona um pouco a dívida dessas empresas, mas quando a gente olha para o longo prazo, não é nada preocupante nesse momento. Além disso, outro atrativo muito interessante no caso de Energias do Brasil é a política de distribuição de dividendos, além dos programas de recompra de ações que a empresa vem fazendo nos últimos anos e que vão se intensificar nos próximos. Lembrando que eles têm que pagar o mínimo de R$1,00 de dividendos por ano. O que isso significa, pessoal? Hoje a ação fechou a R$21,76. Quando a gente divide R$1,00 por R$21,76, nós temos aqui que o mínimo que ela vai pagar é em torno de 4,5%, quase 5% de dividend yield. Então é uma empresa bem interessante nesse sentido de pagamento de dividendos. Ela pode pagar mais do que esse R$1,00, até agora o yield diminuiu um pouco porque a ação subiu, mas isso aqui já garante minimamente um pagamento bem interessante, que também é importante quando a gente pensa no longo prazo, quando nós pensamos em aposentadoria. Aqui nós temos o movimento que a empresa vai fazer nos próximos anos, aqui considerando de 2020 até 2025, diminuir a participação na parte de geração tradicional, que não é ruim, pessoal, mas tem segmentos mais interessantes, como por exemplo o de distribuição, que deve a participação da geração de caixa medida pelo EBIT de 35 para 39, a de transmissão, que como eu comentei, é o filé do mercado de 13 para 18, diminuir a parte de geração térmica e aumentar também geração solar e comercialização de energia, que tem potenciais incríveis quando a gente olha no longo prazo. E a empresa, inclusive, já vem fazendo alguns movimentos no curto prazo para conseguir bater essas metas aqui ao longo do tempo. E o que aconteceu de interessante do ano passado para cá nesse sentido? Primeiro, a empresa tem usinas à venda, são três usinas de geração que estão à venda, que a empresa pode, com essas vendas, captar aí de 3 a 4 bilhões de reais. Inclusive, pelo que a gente sabe, as negociações estão no estágio bastante avançado, então deveremos ter, sim, novidades esse ano. Além disso, no ano passado, ela fez a compra da parte de transmissão da Celg, que fica em Boiás. É um negócio bem bacana, um ativo bom de transmissão, e eles estão de olho na parte de distribuição também da Celg, e, inclusive, a Energias do Brasil deve participar de outros leilões que, com certeza, nós teremos ainda esse ano, principalmente na parte de transmissão. Além disso, tem uma questão que poucas pessoas comentam, e tendo a confirmação, claro, da privatização da Eletrobras, como eu falei, deve movimentar bastante o setor de energia. Quando nós pegamos, por exemplo, a participação acionária, a estrutura acionária da Celesc, que é a empresa de energia de Santa Catarina, vocês vão ver ali que o segundo maior acionista é justamente a Energias do Brasil. Primeiro tem o estado de Santa Catarina, depois a Energias do Brasil. É possível que, em algum momento, caso a empresa seja privatizada, que a Energias do Brasil se transforme a controladora da Celesc, que é um ativo fantástico, eu já fiz vídeos aqui falando sobre a empresa também. Inclusive, é uma small cap aí que está fora do radar aí dos grandes investidores, não tem muita liquidez assim, mas para quem gosta de longo prazo, vale a pena dar uma acompanhada. E, claro, a própria Eletrobras, passando por esse processo de privatização, é bem possível que eles façam vendas de ativos e Energias do Brasil, com certeza, é uma das empresas aí que pode comprar qualquer um desses ativos, mas seria muito interessante, no caso da privatização possível ou futura privatização da Celesc, Energias do Brasil virar a efetiva controladora da empresa. Aqui nós temos o gráfico da Energias do Brasil, que está numa tendência mesmo de médio prazo e de curto prazo, uma tendência autista. Ela tem uma alta aqui de 14% esse ano e quando nós pegamos o gráfico mais no longo prazo, nós percebemos essa questão da volatilidade da ação CB, menor, né? Claro que ela não é uma empresa de uma ação que vai subir muito mais do que as outras. Se a gente pegar de 2008 para cá, nós vimos uma valorização de 500%, que é relevante, mas é menor do que outras empresas, mas principalmente para uma carteira de dividendos, de aposentadoria, traz essa estabilidade aí que nós comentamos. E todos esses pontos pretinhos aqui embaixo, são pagamentos de dividendos. Então ela tem uma constância muito grande em relação a essa questão de pagamento de proventos, lembrando que além dessas estratégias de longo prazo, nós temos a estratégia de swing trade, que são operações de 2 a 10 dias, com 10 minutos por dia, e vocês conseguem acompanhar essa estratégia. E tem a do rastreador, que são operações de 3 a 6 meses. Inclusive, vou deixar para vocês também aqui um cupom, o SemanaTrader, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura FullTrader, que tem as carteiras de longo prazo e também tem essas de médio e de curto prazo. Mas está aqui, pessoal, o Energias do Brasil, uma empresa bem interessante para quem pensa no futuro, pensa numa posição mais estável na carteira, boa pagador de dividendos e principalmente um ativo bom e barato. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!